Avenida Siqueira Campos 1185, primeiro endereço da TVM. Há 22 anos, entrava no ar aqui o primeiro programa, que era um programa de esportes comandado por Wilson Rodrigues, saudoso jornalista esportivo de Matão, e por Ronaldo Camargo. Convidados na bancada, o Bessi, que à época era diretor de esportes, e o Pinduca, que era o outro convidado que participou desse programa e veio por um motivo muito especial. Ele tinha acabado de ganhar um torneio lá em São Paulo de tênis e veio participar desse programa, o primeiro programa de esportes, que foi ao ar no dia 20 de janeiro, há 22 anos. Pinduca, a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Você tem bem fresco isso na sua memória, né? Esse dia histórico, né? Tenho esse dia histórico convidado pelo saudoso Wilson Rodrigues, que a gente tinha muita amizade, e viemos falar sobre tênis. Naquela época, a gente disputava campeonato paulista, a Sorema tinha uma equipe muito boa de tênis, e nesse dia, eu estava sentado o Ronaldo, o Wilson, o Bessi e eu. E aconteceu um fato aí meio inusitado. Quando nós começamos o programa, não estava chovendo. A hora que começou ao vivo, entrou o programa ao vivo, começou uma chuva muito grande, e começou a ter uma goteira em cima de mim. Bem em cima de você? Bem em cima de mim. E o saudoso Wilson Rodrigues falava baixinho para mim, olha para frente, não olha para a goteira e não sai do lugar, porque nós estamos no ar. E isso, o Ronaldo estava conversando com o Bessi, continuamos a entrevista e a chuva, a goteira caindo, até que a gente, foi o intervalo onde nós mudamos de estúdio, e aí continuamos a falar sobre tênis, sobre futebol, todas essas coisas. Aí entrou o Marcão, que é o nosso técnico até hoje, e fez aquela reengenharia com a TV no ar, ao vivo, né? Sim, o Marcão entrou, fez a reengenharia, e nós continuamos a falar de tênis, de futebol, dessas coisas aí que o Ronaldão e o Wilson eram especialistas nisso. Você já tinha participado de algum programa ao vivo? Não, era o primeiro programa ao vivo que eu estava participando, e nesse programa eu tive a grata satisfação de colocar, o hotel colocou no ar. Nesse ano eu fui campeão estadual de tênis. E eu recebi, fui no Anhembi Hotel em São Paulo, receber esse troféu, certo? Chegando lá, veio uma pessoa me procurar, dizendo, ó, eu estou aqui, amando o Sr. Théo. Por parênteses, o Théo é o Theodoro Marich, né? Que é o diretor fundador do Centro Paulista de Comunicação, né? Certo, o Theodoro Marich, e ele falou, eu vou gravar você recebendo o troféu, e depois eu mando para ele. Para mim, a felicidade, Esteves, quem estava lá? Luiz Olinto Tortorello, prefeito de São Caetano, porque a equipe juvenil... Matonense, né? Matonense. A equipe dele, de São Caetano, ganhou vários prêmios, a meninada, e ele solicitou ao presidente da federação, que era o Sr. Paulo Campos, que ele gostaria de entregar o troféu para mim, que era matonense, ele como matonense. Então, eu tive aí duas surpresas. Uma do Théo mandando filmar, e que nesse dia, nessa segunda-feira, foi colocada no ar, e a outra, receber troféu da mão do matonense, muito ilustre, o Sr. Luiz Olinto Tortorello. Quer dizer, o Théo sempre bem informado, né? Não, o Théo sempre bem informado. O Théo foi uma pessoa que ajudou muito, me ajudou muito na Sorema, ajudou meu pai no asilo, sempre transmitindo, solicitando. Então, eu tenho uma grande, uma grata satisfação de trabalhar, e ter até hoje, uma grande amizade com o Théo, Júlia, família, Marichem, porque eles estão sempre fazendo, mostrando para Matão, as coisas boas que a gente faz. Então, a gente vê isso com muita satisfação. E com 20 anos, 22 anos no ar, isso é muito bom a gente ter em Matão uma emissora como essa. Quer dizer, o seu pai, né? O Sr. Arseno Panegócio, também era objeto de várias reportagens, né? Porque ele sempre esteve à frente do asilo, né? E sempre fazendo aquelas ações solidárias, as confraternizações, e sempre tendo o asilo como a segunda casa dele. Ele organizava aquilo como se fosse dele, né? Sim, meu pai, o Sr. Mário Gandini, e toda a equipe dele, a gente tinha boi no rolete, a gente fazia festa julina, e vocês, faz tempo que está lá, vocês iam filmar, vocês iam prestigiar, vocês iam comentar sobre as festas. Por quê? Era com essas festas que eles conseguiam angariar fundos e construir esse asilo que nós temos aí. Então, tudo isso é motivo de grande satisfação a gente relembrar e também de agradecer a TVM e a família Marichan. Bom, voltando aqui, depois de 22 anos, né, Pinduca, aqui já não funciona mais a TV, o estúdio era naquela porta azul, onde está atrás da gente ali, onde que, por uma infelicidade, né, tinha alguma telha ali quebrada e as goteiras caíram sobre você. Aqui do lado, hoje funciona uma loja, aqui era a recepção da TV, e mais ao fundo era o escritório. Obrigado por ter nos concedido essa entrevista e vindo até aqui, onde tudo começou, né. Há 22 anos entrava no ar a TVM com esse primeiro programa de esportes, no dia seguinte, no dia 21, foi ao ar o primeiro jornal. E você, Pinduca, é parte integrante dessa história. Sim, é o que eu falo para você. O Theo sempre colaborou comigo na Sorema, nos bailes e também depois divulgando na área esportiva, junto com o saudoso Wilson e o Ronaldo. Então, para mim, é motivo de muita satisfação e muito orgulho estar aqui, falando da TVM e falando da família Marichem. Para mim, é muito obrigado, Theo, família Marichem, por estar divulgando isso daí e engrandecendo o Matão. Valeu. Que venham mais 22 anos aí, né. Que venham mais 22 anos e a gente está aí, estará aí sempre prestigiando e a família Marichem, a TVM, a Rádio Saudades, todo esse complexo aí que o Theo conseguiu fazer em Matão. Então, mostramos a história, né, do Pinduca, que foi o primeiro entrevistado, né, ele junto com o Besse, da TVM no programa esportivo, que foi ao ar no dia 20, né, no dia 20 de janeiro, isso há 22 anos. E aí E aí E aí E aí